O que nós estamos conversando aqui é sobre uma história, uma vez que o Marcos quebrou o violão do irmão dele, porque o irmão fez uma briga de irmãos, deletou o jogo do computador que ele estava jogando e gostava. Estava passando de fase. Estava passando de fase e o irmão deletou tudo e ele foi lá e quebrou todo o violão do irmão. E a mãe estava me contando a estratégia que ela usou para ensinar e explicar para ele não fazer isso. Isso, porque foi assim, para nós, bem preocupante, né? Imagina chegar a quebrar um violão. Uma crise, né? Isso. Então a gente começou, assim, não sei de onde que a gente tirou essa ideia, mas deu certo. A gente conversou com ele o seguinte, ó, quebrando o violão, o teu joguinho foi reinstalado? Não. O problema continuou. Então tentamos explicar para ele, assim, que mesmo ele quebrando o violão, o problema não foi solucionado. Então na outra vez que der essa crise, para ele pensar antes. E não fazer, porque ele ia continuar com o problema. Com o problema, então achar uma solução. O que ele teria que fazer naquele momento? Ele teria que ter contato para o pai e para a mãe. Para o pai e a mãe resolverem. Para resolver. Para o adulto mediar a situação. Exatamente. Ou então ele conversar com o irmão, para o irmão tentar reinstalar o jogo dele. Perfeito. E Marcos, fez sentido para você essa explicação e você aprendeu com isso? Sim, mas ela teve que ser repetida bastante, né? Porque no primeiro momento o que mais me chamou a atenção foi que ele não considerou que o jogo era meu. E aí depois eu fui perceber que, na verdade, foi falha dos dois lados. Porque eu poderia ter expressado-me melhor e dito assim, o jogo era meu. Por que que tu fizesse isso? De maturidade dentro do espectro, né? Eu não tinha maturidade. Eu não via a estereotipia chegando à crise. E aí eu peguei a primeira coisa que veio à vista, que era o violão. A primeira coisa dele. E aí eu... Pá! Quebrei o violão. Depois de passar da crise e nós conversando, eu fui me arrependendo. Que eu fui percebendo qual que foi o desfecho disso, né? Porque às vezes eu faço algumas coisas que eu não sei o que vai acontecer lá pra frente. Onde pessoas neurotípicas sabem, né? Olha, se tu correr demais, daqui a pouco, com o tempo, teu joelho pode ficar prejudicado. Isso não é uma coisa que me passa pela cabeça. Até isso foi difícil pra mim. Depois de muito se falar, ó, tu quebrou o violão. Até hoje meu irmão lembra. Quebrou o violão. Foi ruim. Todo mundo lembra. Ao invés de pegar o violão, tu toca o violão. É melhor. É, Marcos. Foi mais dolorido pra ti depois quando caiu, na real. Porque Marcos também tinha o violão. E ninguém podia tocar no violão dele. Era um objeto muito apego. Ele começou a se colocar no lugar do irmão. Poxa, se o meu irmão tivesse quebrado o meu violão. Vocês fizeram esse exercício de ficar pensando, se fosse o seu violão, você ia gostar? Então, isso que você sente de imaginar seu violão quebrado, é o que seu irmão tá sentindo. Exatamente. Esse é um exercício de teoria da mente. Muita gente me pergunta como trabalhar a teoria da mente com autista. É com atividades como essa. Quando a criança ou a pessoa vive uma situação, tentar dar exemplos, aproveitar o sentimento que ela tá tendo. Exatamente. E dar exemplos associados. Da maneira como eu soube, tá perfeito, tranquilo pra mim. Só que eu não gostava que os outros não soubessem. Os outros tinham que saber também. Do jeito que eu soube, parece que tinha que ser chamado toda a minha vizinhança. E dito, ó, esclarecemos. Não é fruto da lesão cerebral. É fruto do autismo, do quadro de autismo. Que na época não era um espectro, era bem classificado assim, autismo, asperger. Até no fim das contas disseram assim, Marcos, não és autista, na verdade o que tu tens é asperger. Porque eu tinha a parte verbal preservada, né? Mas você teve atraso da fala, você só falou com quatro anos e meio. Talvez seja por isso que me disseram, ó, esse sinal fecha com o autismo. Isso, exatamente. Porque o asperger não tem atraso na linguagem. Que hoje é o autismo nível um leve. Não tem atraso na comunicação social. Então, quando tem atraso, ele era moderado, era nível dois. Hoje você é um asperger, porque você não tem nem deficiência intelectual e nem atraso da fala. Mas como você teve, era autismo mesmo. Mas tive associado a muito estímulo. A minha fala demorou, como tu disseste. Ela só veio por causa do estímulo. Ela foi condicionada por causa do estímulo. Lembrando, esses pais trabalhavam oito horas por dia com ele em casa, trabalhando fora. Voltavam e trabalhavam. Estimulavam, orientavam a cuidadora que ficava com ele a estimular também. E vocês souberam o diagnóstico por uma pedagoga amiga, né? Que tinha algum conhecimento sobre autismo. E disse naturalmente. E as pessoas me perguntam muito, devo dizer, como é que eu falo? Eu falo, como se fosse um outro assunto qualquer. Diga, você é loiro, você tem ansiedade. Ai, mais um sintoma, mais uma coisa de autismo. Não é, filhão? E levado como um diálogo normal na mesa, no trabalho. Para todo mundo não tem nada para esconder ou para temer sobre isso. O pai e a mãe tem que saber o que é o autismo. Hoje eu sei. Eu não sabia, não. O que é? Uma condição. É um jeito, uma característica. De talvez sentir, de talvez externalizar. Eu acho que tem que ficar bem assim. Bem com a maior naturalidade possível. E tudo bem. Exato. E vai ser feliz. Vai correr para o abraço. Exato. E tudo bem. Só que eu acho assim, que tem que contar, não para proteger cada vez mais. Sim. Ele tem que contar e cobrar dele as coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Cobrar como se fosse uma pessoa normal. Sim. Porque se tu contar para proteger, ele vai ficar sempre ali no... Abaixo. Então, tu tem que contar para ele crescer e não para ele ficar abaixo. Exato. Exato. Se usar isso para poupar, para... Ah, coitadinho. Não. É autista. Pode fazer tudo, pode quebrar, pode... Exato. Não é. Ele tem que ter as normas igual o outro filho, que é normal, por exemplo. Hoje o Marcos trabalha como palestrante, escritor, eu tenho o canal do YouTube e eu... Essas são as áreas de atuação profissional, mas no começo o mercado de trabalho foi terrível, porque nós moramos em uma cidade pequena, tem 6 mil habitantes, então se já nos grandes centros é uma dificuldade encontrar uma vaga que atenda o perfil de uma pessoa autista, porque hoje muitas pessoas preenchem simplesmente cota, hoje saíram estatísticas de que 58% das pessoas, não só autistas, mas deficientes em geral, sentem-se só apenas uma parte do preenchimento das cotas. Entendo, não se sente realmente útil no lugar. Isso, e isso é uma campanha de múltiplos esforços, até meu canal está à disposição para fazer isso também, mas voltando à história, eu estava lá e lá, assim, o deficiente da Arlete do Orlando, quem é que vai empregar? E aonde também, né? E aonde eu iria ser útil? Aí eu fiz uma entrevista, fui chamado para fazer uma entrevista em determinada empresa e lá disseram assim, Marcos, a tua rotina de trabalho vai consistir no seguinte, tu vai fazer esse método aqui, é uma determinada rotina lá da empresa, é isso aí que vai se constituir tua rotina de trabalho, eu disse, não, mas eu posso ir evoluindo, fazer outros processos no meu dia a dia de trabalho? Não, vai ser chegar aqui, pegar um copinho, encher, verificar, pôr do lado, encher e verificar pôr do lado. E aí, mais nada, a rotina era isso. E aí eu disse assim, mãe, é Charles Chaplin, é o Charles Chaplin, é o filme do Chaplin, quando ele vai na linha de produção, ele cai dentro da máquina, não sei quem aí assistiu tempos modernos, vai associar Charles Chaplin naquela fábrica, eu disse, isso eu não quero, mãe. Claro, você tem muitos talentos, imagina com o tanto de talentos que você tem. Eu tinha mandado um currículo, era fluente em alemão, inglês, espanhol, eu tinha faculdade, a faculdade... Sabia falar um pouco de italiano, de sueco. Isso, mas na época eu não sabia falar sueco, eu comecei a aprender ano retrasado. Comunicação Institucional. Você fez faculdade? Isso, eu fiz faculdade na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale de Itajaí, lá da minha região, fiz a faculdade e menos de um ano depois estava fazendo a pós, que era em produção publicitária. Agora estou fazendo outra pós pelo CBI of Miami, que é internacional em transtornos do espectro autista. Sabe o que eu acho mais interessante? Uma pessoa com autismo fazer uma faculdade de comunicação e querer estudar e aprimorar o conhecimento sobre educação. Fantástico isso, Marcos, muito legal. Aí voltando assim, colocado de novo sobre o trabalho, aí de repente a gente se viu meio sem saída. Moramos numa cidade muito pequena, tem pouquíssimos, ah, vamos colocar ele como cota? Não, a gente não aceitava isso, caramba, mas ele tem por isso. Mas deixando por conta dele. É, não, mas daí a gente foi conversando com ele o seguinte, filho, o que que tu sai bem? E quem sabe tu escreve um livro. Legal. Ah, tá, verdade. Um livro, eu já tenho um pronto aqui dentro. É, você tinha um dentro da sua cabeça? Isso, agora eu tenho cinco. Dentro da sua cabeça? Aham. Ai, que máximo, queria ser assim também. Vai folheando e escrever, agora só um parêntese, né, escrever pra mim é como ler um livro que já tá aqui dentro. Ah, legal. Aí eu vou lendo o livro e faço aqui. Então, de repente, a gente viu que ele tava trabalhando em casa, porque ele tava escrevendo um livro, ele tava, fez o canal no YouTube. Maravilha. E agora, filho, daí de repente a minha irmã convidou pra, Marcos, tu não vai na minha escola falar um pouquinho sobre bullying? Tão sofrendo muito de bullying na escola. E tu sofreu também, tu podes, de repente, dar uma chamada. Aí ele foi. E assim começou. Opa, se saiu bem pra caramba. E assim começou a carreira de palestrante também. Muito bom. A gente achou dentro da nossa casa alguma coisa que trouxesse autonomia pra ele. E que pudesse, onde ele pudesse desempenhar, em algo que ele pudesse desempenhar, os talentos que ele tem, porque ele tem muitos. Porém, prática. Exato. Lembrando, e é muito importante a gente fazer essa observação. Uma pessoa com autismo, porque vendo assim, a gente pensa assim, nossa, que bom, então meu filho pode ficar assim. Ele pode. Mas lembra, eles trabalharam oito horas todos os dias intensivamente pro Marcos ficar como ele está. Não adianta você falar, ai, vai dar tudo certo com meu filho. Um dia ele vai ficar como o Marcos, dando um pouquinho só de estímulo, que é muito difícil, muito mais difícil disso acontecer. E pra fechar esse nosso papo legal, eu quero te fazer uma pergunta, Marcos. Quero saber, você é feliz? Sim, eu sou muito feliz. E eu encontro as coisas que eu gosto de fazer, percebo que elas têm resultado, que elas modificam em alguma parte a vida das pessoas. Eu começo a escrever livros e começo a lembrar de histórias, faço correção deles, tudo. E isso me faz feliz, porque são tarefas produtivas e ao mesmo tempo legais de serem desempenhadas, bacanas de serem desempenhadas. Isso é que me faz mais feliz e saber que eu atinjo tanta gente, né? Sim, atinjo. Pode ter certeza. Lá no meu canal são mais de 45 mil inscritos. Não que eu esteja contando números, mas imagina, 45 mil pessoas. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz o programa Encontro com Fátima Bernardes, falando em felicidade, uma mãe me mandou um vídeo. Depois de eu ter feito o programa, fazia duas semanas que eu tinha feito a participação, e aí a filhinha assistindo e dizendo, ele é autista também. Ela é autista, né? A menina, ele é autista, ele é autista. Ele é autista de se amante. Claro, é que nem tu. Tu podes desenvolver, caminhar dentro do espectro também. Sim. Obviamente que como a gente falava, não exatamente como eu. Outros talentos, talvez. Outros focos, talvez. Mas a vivência pode ser a mesma, pode ser autônoma. Isso me faz feliz. Perfeito. Ter essa esperança acesa, né? Dá lá o... Vamos pôr em contexto essa parte? Boa ideia! Eu sempre gosto de falar de contexto, né? Trazer pro concreto, né? Então... Porque tem a... Mas deixa eu colocar a história, posso colocar um pouquinho da história do violão como começou? Pode. Então, Marcos cantava desde seis anos de idade. Tu faz e eu duvo. Vai fazer porque eu faço as ações, assim, como naqueles teatros antigamente. Quando ele começou a falar, ele começou a cantar. Porque a gente fez a sonoterapia nele. A gente mandava a música à noite adentro. Tava uma fita cassete, botava o relógio a despertar e ela virar fita cassete. É mesmo? Então, ele ouvia toda noite, noites adentro, músicas. E quando ele começou a falar, ele cantava música em inglês já e música em português inteiras, de cor. E a gente colocou ele, então, na escolinha de música em Vidal Ramos. Uau, que pais são esses! E aí, de repente, quando o Mano ficou adolescente, o Mano não quis mais acompanhar ele para tocar violão. Aí, como falar isso para o Marcos? Filho, agora tu vai ter que diminuir as tuas participações, porque lá foi uma forma que a gente achou de incluir. Entendi. Qualquer coisa que dava, que tinha música, a gente corria. Marcos, canta bem. Pode cantar uma música? E quando ele... Aí a gente foi falar para ele, ó, filho, agora vai ter que diminuir, porque tu irmão não quer mais tocar. E nós tivemos que respeitar o Bruno também, que estava na adolescência. Aí ele veio para nós assim, não, então eu vou aprender a tocar violão. Aí a gente ficou muito preocupado, mas como, filho? Com os teus dedos tudo duro, né? Mas como dizer isso para ele? Sem coordenação. Sem coordenação nenhuma ele tinha, motora. E como a gente tinha trabalhado a sonoterapia, falado tantas vezes para ele que ele consegue tudo o que ele queria, como eu dizia agora que ele não conseguia tocar violão. Mas vamos deixar ele ir. Deixar ele ir e ele vai chegar à conclusão que ele não vai aprender. Muito pelo contrário. E daí chegou... Ficou um talento nisso também. A primeira aula dele, ele chegou em casa tocando o dó. E eu nunca vou esquecer que ele chegou com a mão direita e ele colocava... Marcos, como é que tu fazia isso? Você usava essa mão para ajudar. Para ajudar a botar o dó. E apertando, né? Para fazer certeza que não ia escapar aqui. Daí tocava. Imagina o dia inteiro disso. O dia inteiro. Sem dó nenhum do pai da mãe. E aí, isso uma semana. Na próxima semana, o próximo acorde que se aprende, que é aqui, né? Aprende. Eu botava a mão de novo. É, aqui, né? Eu fazia assim, hein? Bem assim. Tadiga. Porque me doía, na verdade, o dedo. Porque a estrutura aqui da corda é bem rígida, né? E é um estímulo que dá alguma ruptura, né? E aí, eu entrava em crise. Às vezes, quando botava o dedo aqui, doía demais. Eu largava de mão. Só que aí, eu fui fazendo esses exercícios e fui sentindo, né? Ele aos poucos e... E daí, a gente descobriu que o que podia desenvolver, ajudar, era a catação. Entendi. E aí, eu chamo para a rua com o pet. Uau. Sentávamos lá fora, Marcos, para te desenvolver, já que tu quer aprender mesmo. Um, todo dia, tu vai ter que catar, encher o pet de catação. Aí, ele vinha com o petzinho, né? Ó, mãe, vamos? Oi, teu pai, vamos? Aí, a gente sentava lá fora e fazia a catação com ele. Enquanto que não enchesse o pet, ele não faz parar. É, pedrinha de brita. É, pedrinha de brita e fazia. Com todos os dedinhos, botava a pedrinha. Uau, uau. E ele gostava do bolinho que caía lá ainda, né? Entendi. E agora, o bichinho canta e toca. E toca muito. Perfeito. Excelente. Foi melhorando. Dá uma palinha. Dá uma palinha. Eu vou fazer, então, a música que se chama O Hino do Autista. Essa música foi composta por um ativista para o autismo. Infelizmente, ele faleceu em comorbidades em detrimento da depressão. Uma pena que a gente tenha o perdido, mas o legado de Ronaldo Cruz, que compôs a canção, ele sempre vai ficar, e ela é mais ou menos assim. Pai, irmã, me dê a sua mão, chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação, dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites, com o amor dos nossos pais. Nossa bandeira é a sul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos e egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é a sul, que é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão, de coração. Nossa, Marcos, sério, você é demais. Ó, sabe o que significa isso? Coração? Coração, eu gosto de você, você é demais, parabéns. Linda, que música. Pessoal, obrigada por terem vindo aqui hoje, por todo esse papo, horas e horas de papo. Aqui nós vamos postar tudo pra vocês. Se inscrevam no canal do Marcos, que é Diário de um Autista, porque vale a pena. Ele é genial, inteligentíssimo, gente boa, legal. Tudo de melhor você tem dentro de você, Marcos. Tô muito feliz de você estar junto comigo aqui no meu canal. Bem feliz mesmo. Parabéns pros pais, que vocês são joia. Muito obrigada mesmo, tá? Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Nossos vídeos com vocês em breve. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Mostra.